A Câmara Municipal congratula-se com a senhora Maria Espagueiro pela comemoração do seu centésimo aniversário, ocorrido em 4 de maio de 2021. Peço ao funcionário que faça a leitura da moção. Só antes da leitura, vou pedir para fechar os microfones, tem dois microfones abertos, que é o vereador Quincas e o vereador Cuiu. Isso, obrigado. Peço ao funcionário que faça a leitura da moção. Moção número 15, 2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal congratula-se com a senhora Maria Espagueiro pela comemoração do seu centésimo aniversário, ocorrido em 4 de maio de 2021. No dia 4 de maio de 1921, nascia Maria Espagueiro, segunda filha de imigrantes italianos. Maria sempre foi muito esforçada, começou a trabalhar cedo e fazia leituras à noite no quarto com toquinhas de vela. Maria cresceu, conheceu Nicolino e dessa união nasceu Marilina e Osvaldo. Mas a vida não foi muito fácil. O tempo passou, Maria se separou e, bem mais tarde, se casou pela segunda vez com o Mário Nakati. Dessa união nasceram Ana Maria, Maria Darcy e Mário Rogério. Maria e família eram turistas assíduos no município, até tomarem a decisão de serem moradores da cidade, que os acolheu com muito carinho desde 1980. A família cresceu. Maria tem cinco filhos, 13 netos, 18 bisnetos e 12 trinetos. Trabalhou com roupas de cama, mesa e banho, muitos anos na cidade. Mas também sempre gostou de escrever, sendo uma poetisa nata. Maria é uma mulher forte e muito religiosa. Sempre foi às missas de domingo, só parando de ir por conta do distanciamento social causada pela Covid-19. Devota de Nossa Senhora Aparecida e colecionadora de imagens de santos. Adora rezar por todos, sem esquecer de ninguém, todos os dias. Lúcida, moderna, vaidosa, linda, como uma mente incrível e nunca abriu mão do seu voto. Tamanha importância que dá a ele. Maria já foi para a Espanha, Portugal, Itália, mas gosta mesmo de Caraguatatuba. Completando cem anos de idade, carrega consigo uma vasta história de vida, movida pela sua fé e pelo amor a Deus, que a sustenta, aos filhos, que a ampara, aos netos e bisnetos que lhe dão força e aos amigos queridos que fazem parte dessa sua longa e abençoada vida. Diante do exposto, apresento aos nobres pares, para apreciação e aprovação, esta moção a Senhora Maria Espagueiro, pela comemoração de seu centésimo aniversário e que do deliberado seja dada ciência homenageada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, José Pereira de Aguilar Júnior e à imprensa. Sala Benedito Zacarias Aroca, 10 de maio de 2021. Renato Leite Carrijo de Aguilar, vereador. Bom, eu vou pedir licença aos nobres pares para falar também um pouco dessa moção que eu apresento hoje. Senhores vereadores, a todos que nos ouvem pela Rádio Caragué, que nos acompanham pelo Facebook, essa moção que eu trago é para uma forma de celebrar o centésimo aniversário da Dona Maria. Eu pouco a conheço, parente de uma grande amiga minha, a Bia Roveran, e ela trouxe essa história da Dona Maria que me comoveu, e eu acho importante trazer para esse plenário, até porque celebrar a vida é muito importante. Nós falamos anteriormente das mães, está aí a Dona Maria, uma figura que é tataravó, e no início da sessão, infelizmente, celebramos os falecimentos. Então, nada mais justo que trazer para esse plenário para também externar a toda a população o maior dom que nós temos, que é o dom da vida. E a Dona Maria tem o privilégio de ter aí seus 100 anos. Isso traz para mim uma proximidade, eu tenho uma avó de 95 anos, assim como o Cristian Bota, a Dona Matilde, acho que também tem por aí, 95, 96, a Dona Matilde. Então, são figuras aí que só vêm a somar dentro do nosso município. Então, hoje eu trago a história da Dona Maria e peço a todos os votos favoráveis. Essas são minhas palavras. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Vamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. 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 Aprovado por todos.